Calendário Auxílio Emergencial 2021. Conheça todas as datas de pagamento desta semana. Bem-vindos ao INSS Passo a Passo, o maior canal do Brasil sobre benefícios governamentais. Eu sou a Bia Sabida e no vídeo de hoje você vai ficar atualizado e conhecer todas as datas de recebimento e de saque do Auxílio Emergencial desta semana desde hoje, segunda-feira até o domingo. Na segunda parte do vídeo, vamos falar sobre a contestação do Auxílio Emergencial para quem teve o seu benefício cancelado nesta terceira parcela. Vem comigo! Pessoal, teremos muitos pagamentos na terceira parcela do Auxílio Emergencial para esta semana, tanto para os benefícios do Bolsa Família quanto para o público em geral. Fique agora com as datas mais importantes no calendário do Auxílio Emergencial 2021. 21 de junho, hoje. Pagamento da terceira parcela do Auxílio Emergencial para os beneficiários do Bolsa Família, com o NIS terminado em 3. 22 de junho, terça-feira. Pagamento da terceira parcela do Auxílio Emergencial para os beneficiários do Bolsa Família, com o NIS terminado em 4. E também, crédito no Caixa Tem para os nascidos em abril do público em geral. 23 de junho, quarta-feira. Pagamento da terceira parcela do Auxílio Emergencial para os beneficiários do Bolsa Família, com o NIS terminado em 5. E também, crédito no Caixa Tem para os nascidos em maio do público em geral. 24 de junho, quinta-feira. Dia de São João! Pagamento da terceira parcela do Auxílio Emergencial para os beneficiários do Bolsa Família, com o NIS terminado em 6. E também, crédito no Caixa Tem para os nascidos em junho do público em geral. 25 de junho, sexta-feira. Pagamento da terceira parcela do Auxílio Emergencial para os beneficiários do Bolsa Família, com o NIS terminado em 7. E também, crédito no Caixa Tem para os nascidos em julho do público em geral. 26 de junho, sábado. Crédito no Caixa Tem para os nascidos em agosto do público em geral. 27 de junho, domingo. Crédito no Caixa Tem para os nascidos em setembro do público em geral. Nessa semana, estes serão os pagamentos no calendário do Auxílio Emergencial 2021, pessoal. Caso queira ver o calendário completo do Auxílio Emergencial terceira parcela, temos um vídeo que tem essa informação. Vou deixar o link na descrição e também colocar aqui em cima no card, tá bom? Agora, vamos à segunda parte do vídeo. Muita gente reclamando aqui que teve a sua terceira parcela cancelada inesperadamente pelo governo. O que fazer neste caso? Com a divulgação do novo calendário de pagamentos do Auxílio Emergencial, incluindo a quarta parcela, é importante ficar atento ao cadastro. De acordo com informações do Ministério da Cidadania, os inscritos passam por nova análise e podem ter o benefício cancelado, caso não correspondam totalmente às regras previstas em lei. Os critérios de elegibilidade são avaliados mensalmente, por meio do cruzamento de base de dados governamentais. Informa a pasta. Em casos de cancelamento, o beneficiário que não concordar com o resultado do processamento tem até 10 dias corridos, a contar da data de divulgação da análise no sistema para realizar a contestação. Então, pessoal, trocando em miúdos, se o cancelamento do seu auxílio foi divulgado no sistema na sexta-feira, dia 18 de junho, você tem até o dia 28 de junho para contestar. Para isso, basta acessar o site consultaauxilio.cidadania.gov.br, verificar se há parcela com a situação cancelada e clicar no botão Contestar. É importante lembrar que a concessão do Auxílio Emergencial 2021 é disciplinada pela Medida Provisória nº 1039-2021 e pelo Decreto nº 10661-2021. De acordo com a lei, são contemplados os cidadãos que já estavam recebendo benefício em dezembro do ano passado, não sendo permitidas novas solicitações. Agora, quero que você participe! Você conhece alguém, pode ser você mesmo, ou um amigo, colega ou parente, que teve negado o seu benefício injustamente? E o contrário, você conhece alguém que está recebendo sem ter direito? Digite A, B ou C nos comentários. A. Conheço alguém que teve o benefício negado injustamente. A pessoa estava dentro das regras, mas o governo mesmo assim negou o benefício da pessoa. B. Conheço quem está recebendo o benefício sem ter direito. C. Conheço pessoas nos dois casos. Conheço gente que está recebendo sem ter direito e gente que teve o seu direito negado, mesmo tendo direito. Que bom que você está aqui até agora! Você é demais! Clica no like pra gente saber que você chegou até o final. E digite hashtag elefante rosa nos comentários. Aposto que o pessoal que não chegou até aqui vai ficar bem curioso com você escrevendo isso aqui embaixo. Vamos trolar eles? Então combinado! Ficou claro o vídeo, pessoal? Você sabe que se ficar com alguma dúvida é só perguntar no comentário fixado logo aqui embaixo que vamos te responder, tá bom? Se gostou do vídeo, dá um joinha e compartilhe pelo WhatsApp com sua família e amigos. Por hoje era isso. Um beijo da Bia Sabida e até o próximo vídeo! Legendas por TIAGO ANDERSON E aí E aí